Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito bota-fogo de futebol e regatas. Conforme prometido no vídeo de mais cedo, neste volto a projetar o duelo da próxima quarta-feira às 20h em Cariacique, Espírito Santo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O fogão enfrentará o brasiliense e trago informações importantes, principalmente do nosso adversário, para vocês. Antes, complemento o vídeo anterior. Falei sobre resultado, falei sobre desempenho de equipes da Série A que estão mal neste momento da temporada. Mas peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanhe o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Mais cedo citei o Corinthians, o Santos, duas grandes equipes eliminadas no Campeonato Paulista. O Fluminense, que perdeu pela segunda vez no Campeonato Carioca para o Volta Redonda. O Cruzeiro, que perdeu para o América Mineiro no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual. O Atlético Mineiro, que perdeu na mesma fase para o Atletique por 1x0. O Bahia, que perdeu novamente para o Itabuna. O Coxa, eliminado no Campeonato Paranaense para o Cascavel. Equipes que passam por dificuldades agora e que vão enfrentar o Botafogo na Série A do Brasileirão. Mas quando falei a respeito do nosso glorioso no vídeo anterior, foquei no extracampo. Porque, como diz Ferran Soriano, um dos grandes executivos do futebol mundial nas últimas décadas, a bola não entra por acaso. O Botafogo, tendo uma estrutura organizacional adequada, tem tudo para encurtar o caminho e ir bem dentro de campo. Com o Luiz Castro e a comissão técnica dele, ou com outro treinador, com outra comissão técnica. O Botafogo tem que ter uma estrutura de pessoal e processos bem estabelecidos para que haja uma análise criteriosa sobre o treinador, sobre a comissão técnica. No Botafogo a gente ouve, pelo menos é o que sai do clube para a mídia, que há sim uma série de avaliações, são avaliações constantes. Mas a gente vê o Luiz Castro se reportando diretamente ao John Textor, o John Textor falando diretamente com o Luiz Castro, pelo menos também isso ficou claro em alguns momentos. Não vejo como o ideal. O Botafogo precisa ser um clube empresa que age como um clube empresa. Mais cedo, eu até falei sobre mais detalhes, mas é porque agora eu quero entrar no campo. Precisamos ter processos bem estabelecidos para a contratação de jogadores, para a dispensa de atletas, para o treinador, para a comissão técnica, e assim por diante. O Botafogo pode encurtar o caminho, se organizar bem fora de campo e dentro de campo, as coisas começarem a acontecer. Se não houver mais como o Luiz Castro desenvolver essa equipe, que outro treinador muito bem avaliado chega ao clube, porque 2023 ainda está no início. E não é o fato de ter virado o SAF que faz com que o Botafogo seja uma empresa muito capaz já desde o primeiro momento. O Cruzeiro é SAF, tem muitas dificuldades, e o Ronaldo está sendo extremamente criticado pela torcida. O Atlético Paranaense não é SAF, não tem nem de perto uma torcida do tamanho da do Botafogo ou do Cruzeiro, mas é muito bem gerido, com todas as ressalvas pelo Petralha, e por isso hoje disputa vários títulos importantes. A gestão faz parte do processo para que um clube seja vencedor. Parece repetitivo, mas vocês podem observar que no primeiro momento, no vídeo de mais cedo, eu falei sobre o extracampo, e agora eu já estou querendo chegar ao campo e bola. Então, a questão não é apenas ser SAF ou não. No caso do Botafogo, era importante para respirar financeiramente, ter um aporte financeiro que pudesse fazer com que o Botafogo voltasse a competir no cenário nacional, e a gente espera que daqui a pouco, no cenário internacional também, um fluxo de caixa para que o clube daqui a pouco consiga gerar receitas, a ponto de caminhar sozinho com a torcida, sendo SAF e brigando sempre lá em cima, em todas as competições. Um outro exemplo, que não é um clube amador, mas também não é uma SAF de um gigante, o São Bernardo, já citei aqui semana passada, principalmente falando sobre o CEO deles, o Lucas Andrino. Um clube que foi eliminado no último sábado para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Perdeu por 1x0 o gol do Rony de cabeça no Allianz, por conta do regulamento ruim daquela competição. O Palmeiras teve a melhor campanha na fase de grupos, e o São Bernardo teve a segunda melhor campanha, mas teve que enfrentar o Alviverde em São Paulo. O São Bernardo, no Campeonato Paulista, venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, empatou com o Santos, e perdeu com o Palmeiras, que é um clube que perdeu apenas 7 vezes nos últimos 88 jogos. O Palmeiras é o quinto clube que menos perdeu no mundo de 2022 para cá. Então, o São Bernardo enfrentou, poderia ter empatado, poderia ter vencido a partida. Já jogou o melhor dentro do Paulista, mas, como eu disse, enfrentar o Palmeiras no Allianz é muito difícil. Onde eu quero chegar com isso? Clube, empresa bem gerido, com o CEO sabendo exatamente o que tem que fazer, estando atento a todas as áreas do futebol, no clube e fora do clube, com uma estrutura organizacional adequada. Eu estou sim batendo nessa tecla, porque eu entendo que tem como o Botafogo cortar caminho em 2023, principalmente olhando para o lado, para os resultados e para o desempenho de várias equipes do futebol brasileiro. E falando em resultado e desempenho, o Fogão precisa vencer o Brasiliense depois de amanhã pela Copa do Brasil. Embora o Brasiliense não esteja vivendo um grande momento e jogando um futebol brilhante, Copa do Brasil jogo único é sempre um momento de apreensão para o torcedor de qualquer time. Então é o seguinte, o Brasiliense está numa semana extremamente difícil porque daqui para frente o Brasiliense só tem final de campeonato. A equipe da Capital Federal enfrenta o Botafogo depois de amanhã pela Copa do Brasil, jogo eliminatório. no próximo sábado o Brasiliense tem jogo pelo campeonato Candango tendo que vencer para passar as semifinais e na quinta-feira da outra semana o Brasiliense enfrenta o Goiás no segundo jogo no mata-mata da Copa Verde em Goiânia. O primeiro foi 0x0 em Brasília. O Brasiliense jogou no último sábado contra o Santa Maria que é o último colocado do campeonato Candango venceu por 2x1 sem apresentar um futebol brilhante. Agora está na quinta posição. Começou a rodada na sétima colocação agora está na quinta posição e tem que vencer o Brasília na última rodada para ir às semifinais. No meio de semana na Copa Verde o Brasiliense pegou o Goiás que atuou com as reservas e empatou em 0x0 na Capital Federal. Pois bem, vi uma galera brincando com os nomes um pessoal apreensivo dentro daquele folclore do futebol por conta do Brasiliense ter alguns jogadores com apelidos no mínimo inusitados pessoal já pensando em quem pode fazer o gol no Botafogo espero que ninguém do Brasiliense faça gol no Botafogo e que o Botafogo vença bem a equipe de Brasília. Mas eu vou falar para vocês a escalação do último sábado na disputa contra Santa Maria e já vou dar algumas dicas sobre o que o Botafogo pode fazer para construir uma vitória. Eu volto a falar sobre o jogo no canal Fabiano Bandeira antes da partida. O Brasiliense entrou com o Sucuri no gol Caetano na lateral direita Railon e Gabriel na zaga e o Goducho na lateral esquerda então aí já temos o Sucuri e o Goducho. No meio do campo Gabriel Henrique o Tarta o Zotti na frente Alvinho Tobinha e Yuri Mamute aí a galera ficou maluca com Tobinha e Yuri Mamute que já passou pelo Botafogo parte da torcida não sabia o que fazer lembrando que no banco o Brasiliense tem o Hernani e também o Chiesa que passou pelo Botafogo são jogadores que vem tendo pouco tempo em campo o que o Botafogo pode tentar para começar a incomodar o Brasiliense desde o início tem que colocar os dois meias os dois homens que trabalham por dentro no meio campo para incomodarem o tempo inteiro o Tarta e o Gabriel Henrique são os volantes do Brasiliense o Gabriel Henrique marca mas sabe dar um passe vertical gosta de chegar a intermediária ofensiva para finalizar o Tarta tem qualidades com a bola no pé sai bem passe vertical passe curto passe longo ele também gosta de buscar finalização mas ele gosta de trabalhar muito com a bola no pé então o Botafogo tem que colocar por dentro incomodando mesmo os volantes adversários o Lucas Fernandes e o Raí ou o Lucas Fernandes e o Marlon Freitas quem jogar como interno no Botafogo tem que buscar a ruptura com drible por dentro tem que buscar o passe vertical para o Tiquinho Soares por mais que o Tiquinho fique colado nos zagueiros tentando fazer o pivô com marcação se o Botafogo tentar ações por dentro vai fazer com que os volantes do Brasiliense fiquem mais presos não conseguindo sair para o jogo e assim o Botafogo pode ser menos incomodado na zona defensiva por exemplo o Tarta com tranquilidade com espaço pode procurar passes lançamentos para o Tobinha aberto por um dos lados e o Tobinha é um jogador que embora tenha o apelido engraçado vai para dentro da marcação busca a finalização o Botafogo precisa estar atento também pelos lados do campo Tobinha quando vai para o lado esquerdo costuma dar mais trabalho o Brasiliense varia no 4-4-2 principalmente sem a bola duas linhas de 4 dois homens mais a frente geralmente o Zotti e o Yuri Mamute com a bola eles fazem muito o 4-2-3-1 com o Tobinha de um dos lados o Zotti trabalhando com liberdade no meio campo também é um outro homem que o Botafogo precisa observar de perto porque o Zotti é um jogador que tem qualidade o Botafogo então tem que forçar por dentro por conta do Zotti por conta do Tarta que são jogadores técnicos o Botafogo não pode deixar esses jogadores no meio campo do Brasiliense pensarem com tranquilidade por isso temos que incomodar muito por dentro muita movimentação troca de posições no meio campo para que eles fiquem pelo menos um pouco perdidos assim o Botafogo tenta jogar tenta se estabelecer no campo ofensivo dá para vencer dá para melhorar o desempenho e à medida que o tempo for passando e a apreensão for chegando eu volto para falar mais a respeito do nosso glorioso e a respeito do duelo da próxima quarta-feira estamos muito juntos saudações alvinegras aquele abraço valeu fui